o helicóptero começando mais um vídeo, deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho terça-feira, Raidu, Raidu tá devendo a outra coisa aqui agora o segundo consta Raidu, o senhor derrubou mais uma aeronave helicóptero de modelo Pantera, de 25 milhões hoje é 80 milhões no ebreu, como você tem na sua carteira aí senhor, tenho 2 milhões e 481 mil, senhor você tem que trabalhar mais isso aí é só de gasolina, de diesel, querosene, tudo outra coisa vai comprar nem 11 dias sem topar num helicóptero sim senhor alguma dúvida Raidu? não senhor vai destruir toda a flota do EB, Raidu? não senhor você é enviado do Paraguai, Raidu? você é enviado daqui? não senhor por que você tá quebrando nossa aeronave tudo, sem utilizar? vai derrubar minha frente, um passo pra trás 100 1 Raidu, você tá dando mais prejuízo do que o Paraguai pra gente Raidu tá demorando 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 20, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 24, 25, 25, 26, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 35, 27, 30, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. no seu infiltrado Olha, olha isso aqui. Não tem desculpa? Não, senhor. Então você queria destruir mesmo a aeronave? Senhor, eu tava pilotando tranquilamente com o helicóptero. Eu estava indo realizar o pouso tranquilamente. E eu senti que eu tive um certo desliz. Minha pressão acho que baixou, senhor. E do nada, eu me lembro de estar levantando no mato com as pernas doendo drasticamente. Com os braços também. E eu fui mancando até a pena, senhor. Eu tô sentindo que ele tá inventando isso aqui. Eu tô sentindo isso. Você não tá inventando não, ô palhaço? Não, senhor. Eu tô sentindo pro senhor, Guilherme. Tá certo. Esqueci só esses... Os ganheiros aqui, essas três. Acho que ele não gostou muito do que você falou, não, tá vendo? Bem na direção. Raidu. Quê? Sim, senhor. Quanto tem em conta? Quem que é o senhor, Guilherme? Vai, P.E., eu vou jogar aí. 2 milhões e 471 mil, senhor. Vai passar 2 milhões e 300 mil pra conta aí. SANTO! Atiradores de general. Número 3 aí, vai. Sim, senhor. Boa, boa. Aspira. Por que eu tô ouvindo a voz da Aspira ainda, o tenente? Que que eu falei? Quem que é o senhor? Aspira. Por que que você ainda não ajeitou isso aqui e já tá implementado? Pronto, tá excelente. Ajeita, ajeita, muda, muda. Vai fazendo esse sinal aí. Sem medo pra você comprar comida aí, pra não morrer de força. Mais alguém? Mais alguém tá querendo destruir aí patrimônio do exército? Aguardem. Mais alguém tá destruindo? Tem que apresentar isso aí. Hein, ô bom de fisono? Que merda que caiu na conta do EV. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Bom, por que que eu tô ouvindo a voz da Aspira ainda? Por que que eu tô ouvindo essa voz ainda? Tenente, eu vou te ralar, tenente. Presenta isso logo, Aspira. Se arruma, desgraça. Vai, execução, salinha. Vai deixar a Aspira falar com você assim, Rocha? Desgraça é Aspira. Vem, Rocha. Vai, a linha. Ô, Rocha, manda ela pagar 10. Manda ela pagar 10, Rocha. É a frente. Vai, Aspira. Paga 20? Vai, Aspira, aí, ó. Zero, um, oito, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, nove, dez, a gente vai fazer treinamento de tiro aqui no início, e depois do treinamento eu vou lá naquela casa, tá ligado? Aquela casa que eu vi por último com o gado, e a gente vai entrar nela e vai olhar como é que ela é por dentro. Se eu gostar dela, vai ser ela que eu vou comprar, porque ela é muito diferenciada, tá ligado? Então eu vou dar um jeito de comprar aquela casa. Tô com quanto de dinheiro aqui, ó? Tô com seis milhões e duzentos e setenta mil. Eu vou ter que dar entrada de uns cinco milhões, tá ligado? E meio. Pra mim não ficar zerado. E aí o restante eu vou pagando todo mês quinhentos mil, tá ligado? Um milhão. Até é assim que a pessoa compra a casa na vida real, não é assim? Então, pronto, isso aí, Aspira. Isso aí. Nossa senhora! Eu compro a sua direita. Meu Deus do céu, tô ouvindo essa voz ainda. O que será que tem que voltar, ligueiro? O que será que tem que voltar? Eu vou parar pra mostrar, eu tenho todo o tempo todo mundo aqui. Tá tudo, tá lá, ó lá, Aspira, ó, tá uma bosta isso aí. Olha aqui, olha isso aqui na minha reta aqui. O zero, nove, zero, nove tá quase de coça aí pra mim, ó. É uma bosta, vamos ver isso aí. Olha só uma montanha. Vimos um problema aqui, certo? Sim, senhor. Zero oito recruta, sai de formação e vem cá na minha frente. Vem cá. Fala pra todo o EB o dia que o senhor não veio. Fala aí pro EB, que dia que o senhor não veio? O dia do curso de abordagem, senhor. Curso de abordagem só? Nossa, não é só isso não, velho. Só curso de abordagem? Só isso? E saúde, senhor. Saúde? Então, tenente, a senhora tá mentindo. E aí, Tenente, o que que aconteceu? O que é com o Guero? Ele fez as duas chamadas, já. Já fez as duas chamadas. Tá, mas é... Ele faltou na primeira semana o dia de campo. Só que o monstro aí parece que... Faltou a ralação? Por que que ele não tá falando pra mim? E aí, 08? E aí, Guero? Você faltou a ralação, 08? Você faltou. Aí é fácil em 08. Aí você tá de brincadeira que esse cara tá aqui ainda. Peraí, peraí. Fala de novo, Guero. O senhor faltou ou não? Senhor, não sei qual que é o dia, senhor. Então você faltou. Se não sabe, o seu faltou, né, mano? Então faltou, faltou. Não sabe o dia da ralação. Você lembra do dia da ralação, 01? Foi o dia... E aí, senhor? Foi parado, senhor. E aí, senhor? Dia de quê? Dia que a gente foi lá pra ponte, senhor? O povo? Ô, Estivo. Fui sim, senhor. Eu não tava lá. A senhora tá mentindo. E aí, Tenente? Eu tava latindo na sua cara. E aí, Tenente? Na sua cara, Tenente? E aí, Tenente? Na sua cara. E aí, 08? Qual foi o percurso, 08? Qual foi o percurso? A gente se escondeu, senhor. Eu cheguei atrasado, senhor. Mas eu fui sim. Estava lá. Ah, mas tu chegou no meio. Chamou a Tenente de mentirosa, hein? Tenente? É 08. Você tá com um porrete aí, Tenente? Tá com um cacetete aí? Posso fazer o seguinte, 08? Você vai sair correndo, vai subir lá em cima lá, ó, do galpão e vai gritar Brasil. Mas até lá, Tenente vai resolvendo com você, vai. Vai, 08. Tá errado, viu? Vai. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir, hein? Cadê? Eu não tô escutando nada. Não tô escutando nada. Eu não tô ouvindo nada. Até pra gritar Brasil daí. Já tem que tá ouvindo Brasil. Vai, vai. Grita Brasil. A pessoa vai entrar em forma, senhor. Quem tá parado? Vai, bate. Quem tá parado, bate, vai. Isso, toma. Vambora, vambora. Deixa eu cortar aqui, se eu não tiver que ficar nesse lugar aqui toda hora, véi. Bando de palhaço, olha só. Bando de pichero tá parado. Olha lá, olha lá, olha lá. Levantar a mão, levantar a mão não quer dizer nada pra mim. Cadê? Não tô ouvindo nada. Levanta a mão que eu acerta a sua mão. Vai tentar de novo, mas já tá morrendo. Manda ele levantar a mão e gritar. Bateu na mão dele? Nossa, ele tá, parece que tá sussurrando aqui do meu lado. Não, não. Tô manda gritar. Senão eu vou mandar ele... Vou arrancar o dedo dele. Senão você vai dar uma porretar que vai cair aqui embaixo. Bota pressão nele aí, vai. Tenente, tenente. Você quer me bater nele mesmo, véi. Ele tá tentando. Bom que ela dá saúde depois pra levantar ele. Manda ele se esguelar aí, ô tenente. Treinamento de tiro. Porque precisamos, certo? Tô vendo a postura de alguns unitários aí em operação. Não tá agradando não. Certo? O relatório diz que tem guerreiro que ainda fica perdido. Vocês acreditam nisso? Tem guerreiro que ainda fica perdido em campo? É sem condição, viu? Sem condição. Segundo informe. Ô guerreiro, por que que o senhor apontou o fuzil pra mim? E ele gosta de dar tiro no senhor, né? Isso aí? Por que que o senhor apontou o fuzil pra mim? Eu vi que ele puxou o fuzil aí. Não sabe explicar, senhor. Não sabe explicar. Eu sei. Eu sei muito bem explicar. Tá de brincadeira. Achei que ele ia te dar outro tiro. Firmante. Vai, vai. Gritando até nós ouvir, guerreiro. Certo? Então, eu vou continuar com o informe. Tem guerreiro que foi encontrado sozinho. Sozinho dentro da comunidade ferida. É uma merda. Porque eu acho que eu não falo grego quando eu falo que não é pra andar sozinho. É pra andar em duplas ou trios. Mas tem guerreiro que é encontrado sozinho a comunidade até hoje. Sem condição nenhuma. Então, precisamos treinar. Certo? Folgas no final de semana cancelado. Todos no quartel. Os senhores vão ralar o 02 e o 03. Por culpa dos senhores, eles também perderam a folga. Aí, ó. Tão me devendo já. Você é bom, Zeron? Você é bom, usando arma? Sim, senhor. Quero ver então hoje. Será que é bom mesmo? Fogueiro, fala ele voltar lá. Faz, 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 faz a tenente lá. Vem, pode voltar aí. Volta amassando, amassando ele. Tem paraquedas? Espera, ela tem paraquedas. Você tem paraquedas aí? Sim, senhor. Então, manda ele pular. Falou que tem? Ela falou que tem? Tem, tem. Manda ele grudar nela, então. Eles pulam junto, vai. Gruda aí, gruda. Agarra ele aí e pula com ele, vai. Sim, senhor. Eu soltar a mim no meio da altura. Vai machucar? Eu soltar a mim no meio da altura. Não vai machucar a mim. Isso vai dar ruim. Nossa, vou até chegar mais perto aqui. Eu acho que isso vai dar ruim. Me dá altura aí e solta ele. Larga ele aí. Puta que pariu. Quando estiver chegando no solo, solta ele. Segura ele e pula. Puta que pariu. Isso vai dar merda demais. Vou até ficar aqui já esperando. Só um momento. Tá com dó? Tá com dó? Vai amarrar ele? Isso vai dar merda demais. Solta. Aê. Bom, bom. Aê. Brasil, comando. Aê. Bom, é isso aí. Brasil, senhor. Acreditei. Acreditei que você não ia dar errado. Boa. Tá machucado aí? Não, senhor. Brasil, senhor. Aê. Tá com a vida boa? Não machucou o joelho nem o tornozelo. Ele perdeu a relação. Dá pra suportar, senhor. Dá pra suportar? Sim, senhor. Sim, senhor. Vai lá que a tenente vai dar um jeito nisso aí. Tá com o pulso todo machucado. Rasteja, rasteja. Você vai chegar rastejando até lá. Vai, rasteja. Vai. Dá uma porrada nele aí, que aquele que falou que não tá sentindo nada. Toma. Tenente, vem pra cagar. Toma. 0-9. Tá chegando esse aqui, hein. De pé um, dois. É tudo. De pé. De pé. Quatro. Tá bom. Aê. Agora guarda aí. Aê, galera. Já tá feito o que tá só fazendo no time aqui já, ó. Esse aqui vai ser meu time, ó. É o time da tenente quanto o time da aspira. Aí é nós aqui, ó. Esse aqui é o nosso time. Ah. Acho que tá faltando esse aqui pegar armamento, né. Mas eu escolhi o 0-9, não. Se meu time perder... Liga com o 1 a mais, meu irmão. Vocês vão limpar meu carro até ele ficar branco. Dois com o colete lá, Guilherme. Olha lá, Zé. É. Minha sábio, né. 0-1. 0-1. 0-1. Quero ver você matando, hein. Todos os inimigos que apareceram na minha frente, senhor. Você é bom mesmo, né, Zé. É. São seus companheiros, seu moço. Você tá achando que você vai matar o pessoal? Isso aqui é tudo munição de borracha, ô palhaço. Mas você vai ter que deitar eles, entendeu? Sim, senhor. Se você não deitar, o que vai acontecer? Pagarei, senhor. Pagará o quê? Muitas flexões, senhor. Já deve muito o 0-1. Não sei se você tá me devendo já, por não saber o que eu falei agora. O que eu falei aqui que vai acontecer? Se perder. Limparei o carro do senhor, senhor, até ele ficar branco. Aí, ó. Eu vou lembrar disso, hein. Sim, senhor. Agora eu vou torcer pra perder. Eu vou torcer pra perder. Eu vou rushar de qualquer jeito. Eu vou rushar de qualquer jeito. Vou usar essa 12 aqui, ó. Eu vou usar essa 12, cara. Deixa eu ver, velho. Puxa. Skate up! Skate up! Skate up! Rampi, rampi, rampi. O meu primeiro curso foi o CFC. O meu primeiro curso foi o CFC. Raava pra caralho, não tinha água pra beber. Raava pra barra, não tinha água pra beber. Conversava com as onças e bebia jurubéba. Que isso, velho. Essa canção nunca final, velho. Escalava a parede e parecia o Homem-Aranha. Escalava a parede e parecia o Homem-Aranha. O meu quarto curso foi guerra nas montanhas. O meu quarto curso foi guerra nas montanhas. Ralei com muita força e também com muita fé. Ralei com muita força e também com muita fé. O meu quinto curso foi guerra nas montanhas. O meu quarto curso foi guerra nas montanhas. Olha esse cara. Esquerda. Rã! Esquerda. Rã! Quero virar. Rã! Rã! Guiados por Deus, ninguém me segura. Guiados por Deus, ninguém me segura. De fuzil na mão e a pistola na cintura. De fuzil na mão e a pistola na cintura. Se subo favela é pra ganhar. Se subo favela é pra ganhar. De clava na cara pro bicho gelar. É o melhor barril. O melhor é o general do Brasil. 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 O melhor é o general é o general do Brasil. O melhor é o general é o general do Brasil. ousar, lutar, querer vencer, nosso lema há de ser, quando o frio foi intenso, o calor foi de matar, o calor foi de matar, não se esqueça um só momento, que um soldado nunca pode parar, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, direita. Vambora, vambora, vai começar o treinamento aqui agora de tiro, hein. O cara nem sabia, eu vou ruxar, tio. Senhor, foi passado na instrução do general, senhor. O que vai fazer aí, vai ser a tática aí, aspira. Aspira não, tenente. Em trios, Major. Em trios? Já pode subdividir, deixa eu só ver quantos trios a gente vai ter. Subdivide. Três, três, três. Com o O'Connor e Rocha. Brasil, senhor. Bom, bom. Divide em trios, não fiquem parados. Tá, vem 01. Brasil, senhor! Vem Pagânia. Senhor. Acorda, Pagânia, você tá morto, hein. Tô não, senhor, tô não, senhor. Tô... Tô vibrando, senhor. Tá vibrando aí. Senhor! Brasil, senhor. Brasil, senhor. Isso aí. E o grupo do Major vai pela esquerda. Eu peguei duas bulas no meu lado. Esquerda não, desculpa, de uma forma. Direita. E o grupo vai direita, sentido centro. Só pra tomar bala, velho. Melhor colocar o de quatro, sentido centro. Se eu disparar, dê o início, tá? Vou ficar enrolando nenhum. Aqui vai ser extremo de direita. Dá um minuto aí. Minuto que eu vou trocar de rádio. Alguma dúvida. Se virem, zero. Se eu cair, a culpa é sua, tá, zero? Sim, senhor! Vambora, guys. Vai começar aí, vai começar, hein. Ó, quando ele der o tiro lá, começou. Então fica prontidão aí, pra onde que vai, hein. Já fica prontidão, todos. Prontidão. Já fica aqui, já fica aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Qual vai ser a minha tática aqui? Eu vou subir em cima desse negócio aqui, ó. E vou tentar pegar a informação de onde que o pessoal tá correndo, tá ligado? Brasil. E vocês protegem embaixo aí. Cuidado com a cara aí. Cuidado. É, cuidado. Tem que ficar cuidando, olhando ali, ó. Acho que dá pra avançar no galpão azul ali e ficar olhando ali, entendeu? Depois. Deixa começar. Eu vou subir já, cara. Eu nem sabia, tio. Já vou roubar já. Já vou pegar a informação já. Aqui eu já consigo ver as coisas, ó. Só que eu posso tomar uma bala lá também, né? Você vê meu crânio, ó. Dá pra ver meu crânio. Acho que eu tomo uma bala aqui. Vai dar um tiro logo, gado do caralho. Porra. Tá lá em cima, lá. Vai dar um tiro logo. Começou, começou, começou. Agora. Cuidado, cuidado. Avance com cautela. A bala tá pulando já na esquerda. A bala tá pulando na esquerda. Os caras subindo um caixote azul. É doido essa porra? Olha só. Cuidado aí, Zerun. Volta, porra. Cuidado, hein. Não foi que eu fico sozinho, não. Fica do lado aqui, senhor. Tá tranquilo. Vem bala, vem bala. Calma, calma. Que ainda não vem ninguém. Eu vou ruxar, eu quero nem saber. Dá cobertura se ele já vira. Tá tranquilo aqui, senhor. Ó, tem gente correndo aí pra direita, sul de vocês. Cuidado, Zerun. Galpão, tem aqui trem amarelo. Meio direita, meio direita. Calma. A bala tá comendo, a bala tá comendo. O guerreiro do outro lado desse válvão aqui. Tem lá no container vermelho. Primeiro o container vermelho. Abati uma, abati uma. Abati uma na frente. Abati uma no trem. Cuidado, cuidado. Hum, a bala tá comendo ali. A bala tá comendo ali, tio. Calma, calma. Acho que os guerreiros do meio foram abatidos. Mira, tá tudo bem? Não, não, eu tô vendo do meio ali, eu tô vendo. Abatido na direita vermelha. Na direita, pode avançar pela direita e ir pro vermelho. Olha, tem aí na esquerda, viu? Tem dois aí na esquerda, pelo menos. Deu uns tirinhos lá na cabecinha de um lá na frente, lá. E tá em cima daquele trenzinho lá do outro lado. Pegando informação do autos, viu? Pode ir pro vermelho da frente, que tá vazio. Aí você tem a cabecinha lá. Só que essa arma aqui é difícil chegar lá, velho. Raidu, na sua frente tem guerreiro aí, tá? Deixa eu ajudar aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, pô. O que que tá acontecendo aqui, ô? Saiu não, Raidu. Saiu não, Raidu. Cuidado, cuidado, cuidado. Ainda tá, Raidu. Deu a cara, Raidu. Deu a cara, Raidu. Trem amarelo e branco. Na direita. Deu a cara pra trocar a chuva. Tem que ruxar na direita pra ajudar os caras. Cuidado, Tenente. Cuidado, Tenente. Vamos pegar essa direita aí, todo mundo. Vamos, vamos. 3, 2, 1, vai. Batiu uma, batiu na direita. Tão mandando os caras aí. Tão mandando os caras aí. Calma, calma, calma. Quem tá no coisa aqui, pode passar. A direita, calma a direita. Calma, calma. Vai. Sozinho não, sozinho não. Batido, batido, batido. Boa, 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 boa. Viu o cara lá do outro lado. Calma, calma. Vou pegar ele. Matei um, matei um. Lá do outro lado, lá do outro lado, lá do outro lado, lá do outro lado. Batido, batido lá na frente. Recuou pra base, recuou pra base. Batido, tem esquerda, tá, extrema esquerda. Vou cobrar esse aqui, senhor, né? Sabe, pode vir. Mas tenta ver se ele não te vê. Eu acho que tá. Eu acho que tá. Tem aqui nesse vagão da frente, e lá no outro da esquerda. Vão bora, vão bora, vão bora, tio. Eu ainda com a boitada de lado, por essa senhora. Eu acho que eu bati até a cara do Lutz. No meio do tiroteio, ele não viu. Extremo à direita. Não tem que ver esse vagabundo aqui, hein? É nosso? Do outro lado, eu consegui levar aí, conseguir dar uma volta. Quantos vivos na direita? Rocha, rocha. Vamos pela esquerda aqui, Rocha. O cara tá lá no carro. Tem um atrás do carro deles lá na base. Boa, Rocha! Acabou, hein, senhor? Acho que sim. Acho que acabou. Acabou também ninguém. Boa, Rocha. Boa, boa, boa. Brasil, senhor. Boa, Tim, boa. É isso aí. Deixa eu ver quem foi que eu abati aqui. Foi esse aqui, ó. Esse aqui tomou. E um de boina vermelha também. Eu acho que tava nessa direção. Olha lá. Lá do outro lado. Olha lá. Foi os dois. Foi os dois. Vambora, vambora. Primeiro 1 a 0 já, hein? Qual que é o problema, senhor? Aqui, ó. Opa, boa noite. Boa noite. O general está aqui. Tendo treinamento forte. Nossa. Agora não vai dar não. Porque a gente tá tendo treinamento aí. E você pode voltar mais tarde. Aí vai dar pra fazer isso aí. São 10 horas mesmo, né? Mais tarde. Mais tarde. Dá pra umas 9, 6, 10 horas. Entendeu? Cidadania. Deixa eu ver aqui. O que é o senhor? Fala, Toy. Tudo bem? Tudo bem com o senhor, Toy? Tudo tranquilo. Tranquilo, Toy. É o seguinte. Cara, eu preciso de uma cidadania brasiliana, certo? Entendi. Entendi. Isso é italiano? Eu sou italiano e tenho casa no Paraguai. Entendi, entendi. Volta mais tarde também. Volta mais tarde. Porque agora a gente tá fazendo um negocinho aí. Mais tarde é só voltar aí. Tranquilo? O senhor pode dizer um horário? De noite. De noite. Tranquilo, senhor. Agradeço. Valeu, valeu. Vocês devem estar se perguntando. É esse cara aí, ó. Que é o cara lá. Mas não tem o que fazer. A gente já matou ele. Vocês lembram ou não? Já fez um RP matando ele? Agora é o seguinte. Agora a gente tem que pegar mais provas pra saber que ele é também do Paraguai de novo. Entendeu? Mas o RP já foi feito com o cara. A gente tem que esquecer. Senão ele vai ficar matando toda hora, pô. A mesma coisa. Então... Tem que pegar ele novamente fazendo a mesma coisa, tá ligado? É um RP. Eu sei. Eu sei que vocês devem estar loucos ali. Mas... Só conta isso. O general vai querer matar. Mas não vou falar não. Deixa quieto. Vambora. Vambora pro segundo round, hein? Todo mundo pronto aí já? Tão prontos? Tão prontos? Sim, sim. Todos prontos. Mas a mesma estratégia, um pouco mais rápido. Vamos testar. Sim, sim, sim. Um pouco mais rápido. Meu Deus do céu. Calma, calma. Começou ainda não. Calma. Vambora. Vambora. Vai, vai, vai. Dessa vez eu tô aqui em cima aqui, ó. Dessa vez eu tô aqui em cima. Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Dessa vez eu tô aqui em cima, velho. Aqui em cima eu tenho visão melhor, tá ligado? E dessa vez eu vou mais rápido. Cuidado, direito. Cuidado, cuidado. Os caras já tá bem isolados aqui na frente aqui, velho. Eu quero logo, velho. Eu quero testar essa 12, mano. Essa 12 aqui acho que eu consigo levar um, velho. Mas o resto eu não consigo levar, não. Ai, bota a cara lá em cima. Isso. Bom. Boa. Abaixo de quem foi? Tem bastante. O recruta, senhores. Era brasileiro. O recruta lá. O recruta. O recruta tá matando, tio. Calma, eu vou ruxar agora. Calma, calma. Eu só quero ver se alguém vai dar bobeira subindo alguma coisa. Minha arma não tá atirando, senhor. Minha arma não tá atirando. Deixa eu pular aqui que agora eu meti bala ali, né, velho. Eu meti bala ali. Eu tenho que ir. Mais um. Estou na trincheira aí, viu? No meio. Levei, levei, levei. Eu tava atirando aqui. Estou mais perto. Levei, levei, levei dois. Levei três aí. Três. Três. Cuidado. Caralho, foi três ali, doidão. Falei que ia levar. Na minha frente aqui, ó. Próximo ao Guaredo. Passou por ele. Tá, tá. Eu vou tentar ver ele. Calma. A batida, a batida, na direita. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. A direita aí? Sim, sim. A direita eu não tô rushando já. Positivo. Meia esquerda aí, atenção. Na hora que... Ele tá no meio, fica no meio. Vamo, Guedes. Vamo, 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 vamo. Tá rushando a esquerda aí, hein. Tá rushando a esquerda. Bora, 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 bora. A bala tá fumando, tio. Ó o caralho, ó o caralho. Peguei, peguei um coxinha. Peguei um coxinha. Acho que acabou, hein. Acabou, acabou, acabou. Tá engolindo os caras, doidão. Tá dando nem graça, velho. Que isso? Acabou. Boa, boa, boa. Ah, esse aqui, ó. Quase que pegou você aqui, ó. Esse aqui, ó. Meteu de doido, Santos, ó. Tá bem, senhor. Ainda bem que eu te vi lá de baixo, Santos. Vambora. Não, até agora eu não tomei um tiro. Eu tô com colete, eu tô tranquilo aqui ainda. Nessa rodada eu levei cinco ali, ó. Nossa. Tá passando. Ganhamos? Ganhamos. Só um momento, tá comando. Tô ajudando aqui o... Caralho, velho. Vou mais uma rodada, tá ligado? Senão a gente vai ficar aqui, eu vou ter que ir mostrando... Esqueci, pô, de usar a doze, mas a gente tá tendo trocação muito longa, né? Se fosse uma trocação mais... Eu vou ruxar dessa vez. Vou ruxar com a doze, eu quero ver quanto que eu vou levar de doze. Vambora, vambora. Quero que se dane, vamos fazer um teste com ela. Ó, dessa vez é de doze. Então, dessa vez é o seguinte, velho. Eu vou ruxar com essa doze aqui e quero que se dane. Vai, vocês vão ter que ficar sem mim aí agora. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Que se dane, e isso? Vem, vem. Só te sando. Só te sando, só te sando. Só te sando, só te sando. Tô aqui, tô aqui, vem. Vem, vem. Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Vamos passar pra lá, senhor? Tã, tã, tã. Eu vou morrer, eu vou. Cara, que se dane. Tã, 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 tã. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem lá atrás. Tem gente que atrás. Vem lá atrás, senhor. Os guerreiros da direita aí, eu tô sem visual do pessoal do container vermelho aí da frente. Vem comigo, vem. Ah lá, 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 lá. Vem 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 lá. Boa, boa, boa. Boa, fui. Boa, Rocha. Vou passar aqui com ele isso aqui, ô Raider. Tá batido mais um na direita. Pode ganhar. Ah, não deu. Pegou na esquerda. Essa arma não dá não, velho. É muito ruim, velho. É muito ruim, na moral. A PMP-5 é outro nível. Vambora. Vamos. Meu Deus do céu. Como é que eu tiro essa embaçada aqui? Deixa eu ver se a gente vai ver. Nossa, tínhamos lá ganhar de novo, pô. Os caras tá avançando lá. Ah, tem um cara aqui, ó. Pegaram, pegaram já. Vambora. Vou cortar aqui. Vamos fazer... Vamos... Acabou já. E acabou, ganhamos. Levanta. Mas abati uns três aqui, senhor. Não deu não. Minha 12 eu fui testar, mas não dá não. Ela é muito ruim de longe, velho. Tem que ser essa aqui mesmo, não tem como não. Achei uma posição muito boa ali, senhor. Aí sim, hein. Tô gostando aí, hein. Soldado. Levei uns três, senhor. Soldado, os recrutas. Tá bom, hein. Tô gostando da mira, hein. Abatei dois ali em cima. Aí sim, hein. Levei um. Você tá... Você tá só um pouco arranhado na cara aí, ô, soldado. Só um pouquinho só. Levei uns três ali, velho. Eu levei um e... Desmaiei. Bom, bom. 3-0. Bora, 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 bora. Deixa eu avançar. Você tem que falar alto, Vilgueiro. Tem que falar alto, senão não tem emoção. Será que pro... Direita, direita, direita. Dois é direita. Ah, direita lá, ó. Apareceu lá, apareceu lá. Tido. Calma, calma. Olgueiro. Bati um. Cuidado com o pé aí, senhor. Ah, com o pé é... É blindado. Tem um próximo à trincheira. Meio, bem no meio. Próximo à direita aqui, Vilgueiros. Cuidado, olha aí. Não deixou a tomada aí, não. Tá olhando pro céu aí, porra. Eu tô olhando lá do outro lado, tá ligado? Porque os caras tá toda hora ali. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Ó, direita no container, viu? Foi deletada aí, Elisa. No trailer. O que é que o Raidu tá fazendo aqui, doidão? Tô mutando um gorila, porra. Porra de Hulk. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá batido. Mano, vem comigo. Foi. 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 Três, três aí. Já foi três. Vem comigo, porra. Vem, arrombado. Já foi três aqui, vem. Comando. Aguada. Onde? Vi, lá do outro lado, viu, né? Ok, peguei do outro lado, viu? Acabou. Rapaz, eu fiz um rush ali que eu levei uns quatro, velho. Caralho, esse foi bonito, esse foi bonito, vai. Que isso, essa arma aqui é impossível, velho. Que arma do caralho, doidão. Não, agora eu vou deixar os caras treinar, velho. Senão você vai ficar muito apelão, velho. Já tá quatro a zero pra nós, velho. Eu vou dar um cortezinho e vou fazer outra coisa, senão a gente vai ficar só treinando. Você viu o que eu fiz ali, senhor? Você chegou a ver o que eu fiz também? Vi, vi, sim. Eu vi ali, eu peguei o funcionamento do rusharo nos senhores. Rapaz, foi os quatro ali, velho. Seguido, velho. Domeu um assal do coronel. Um assal. Vambora, vambora. Agora eu vou deixar vocês aí, porque você tá ficando muito tranquilo, velho. Deixa vocês se verão agora, vai lá. Voltando aqui, depois daquela aula que eu dei ali, né? Vocês viram, vocês viram que quando eu quero, eu quero. Aí você fala assim, por que que quando você tá na verdade, na trocação na favela, você toma tiro? Porque eu não gosto de botar aquela, toda aquela, tá ligado? Toda aquela mira contra os caras. Senão os caras choram, falam que eu tô de hacker, tá ligado? Mesmo gravando. Então, tá ligado? Pra dar chance pros caras, eu meio que dou aquela sonhada de vez em quando, tá ligado? Eu dou aquela sonhadinha, os caras acham que eu sou ruim, mas vocês viram ali como é que é a mira, né? Então é o seguinte, vamos lá na casa, a gente vai lá ver a casa agora, velho. Vamos ver ela por dentro, tá ligado? Vamos ver como é que ela é por dentro. Se for top, eu vou comprar ela. Se for top, eu vou comprar ela. Eu dou uma entrada de 5 milhões e depois todo mês eu vou pagando 500 mil, tá ligado? Eu tô com 6 milhões e 300 mil, velho. Então eu dou uma entrada de 5 milhões e não dou logo 6, né? Porque senão eu fico sem dinheiro também. Calma aí. Dá entrada de 5 e a gente faz isso, velho. Vambora. Tomara que não tem ninguém fitando eu aqui, tá ligado? Que esses caras é palhaço, tio. Fica fitando a metibala, que não tá armado aqui. Ninguém sai desarmado, não. A casa na direita aqui, ó. Aí chegando aí na casa, olha aí a casa de Jim, mano. Olha essa casa, doidão. Meu Deus do céu, mas será que eu pego, mano? É um investimento alto, hein? Ó, vamos ver, ó. Só de entrada, né? Olha isso aqui, velho. Pô, e dá pra manter esse carro se eu comprar... Olha isso aqui, mano. Tem uma quadrinha de basquete ali, velho. Uma quadrinha de basquete, mano. Eu quero jogar basquete, tio. Dá um jeito, dá um jeito. Só pegar essa casa, lógico, né? Mano, olha só os detalhes dessa casa, velho. Não tem como, mano. Olha isso daqui. Tem até garagem, velho. Tem garagem, doidão. Vai, vai, garagem. Deixa eu botar minha carro aí. Mano, isso aqui é a mecânica da casa, tá ligado? Olha isso. Pô, sou burro também, né? Parar pra entrar assim mesmo, velho. Aí, ó. Deixa aqui, tranquilão. Vambora. Bora checar essa casa aqui. Já fui imobiliária lá. Falou que eu posso entrar e checar, mano. Vamos checar aqui por fora primeiro como é que ela é, ó. Olha os detalhezão, mano. Que que é isso, velho? Lá na frente eu vou daqui a pouco. Deixa eu ver mais detalhes aqui, ó. Tem um lugarzinho aqui que eu posso tacar uns peixes, uns bagri, tá ligado? Uns baiacu. Pra ir criando, tá ligado? E comer depois, filha. Dá pra fazer isso também, mano. Taca uns peixes de verdade nessa área aqui, ó. Mano, olha essa casa, velho. Não tem como, mano. Olha que casa top, velho. Ó. A gente olha pra cá. Olha isso daqui, velho. Não, na moral, na moral, velho. Acho que vai ter que ser essa casa mesmo, hein. Olha isso daqui. Que casa é essa, velho? Olha isso. Comprar um barquinho, tá ligado? Dá pra comprar um barquinho. A gente vem e vai de barco pra onde quiser. De jet ski. Olha isso, velho. Lógico, né? Tem que ser jet ski. Que barco a gente não tem dinheiro, não. Se for pra pegar essa casa aqui, barco não tem dinheiro. Deixa nos comentários, hein. Se eu pego ou não essa casa, vai. Que aí no próximo vídeo a gente já faz um RP, talvez, pegando ela, mano. A chave já. Já vai morar aqui. Mano, olha isso daqui, cara. Não tô acreditando, velho. Casarão do desgrama, velho. Aí, eu já vou falar. Se eu pegar essa casa e vagabundo entrar na minha casa. Eu já tô com um porte de fuzil, irmãozal. Entra aqui na minha casa, velho. Entra na casa, você vai ver. Cara, achei que era meu cabelo aqui, velho. Isso aqui. Parece um pirulito, velho. Aí, bonito, hein. Que lugarzinho desgramado, velho. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Deixa eu ver aqui. Dá pra entrar pela casa por aqui? Dá, pô. Aí, ó. Detalhezinho, pá. E a casa de praia, tá ligado? Ela é meio que aberta, né? Só a porta da frente, provavelmente, que vai dar pra trancar. Agora, a parte de trás, não. Vagabula pegar essa informação e vai querer entrar na minha casa? Eu vou meter bala. Entrou aqui dentro, não quer nem saber. É bala. A bala como? Eu quero só conversar a bala. Toma. Eu dou um tiro e depois eu chamo pra recolher. Olha só que top isso aqui, ó. Tem mais pra cá, mais pra cá. Vou entrar por aqui, já que a gente tá aqui, ó. Isso aqui é um quarto, né? Aí, ó. Um quartinho, pá. Que que é isso, mano? Que casa da desgrama, velho. Na moral, velho. Que que... Olha isso aí, pá. Epa. Ué, esse dinheiro daqui já vai ajudar nós já, tio. Não tem ninguém aqui. Não sei quem deixou esse dinheiro aqui. É um cara que se dane. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Aí, ó. Oito mil, pô. Oito mil. Oito mil tá bom, velho. Olha o closet. Olha o closet. Que isso, mano. Na moral, doido. Que casa é essa, velho? Que é isso? Esse aqui é banheiro, mano. Eu tô aqui metendo o louco, velho. Aqui é pra tomar banho, ó. Aqui é pra dar o cagaço. Pô, bem espaçoso, ó. Luminoso, pá. O pessoal pode ver dando uma cagada, né, velho? Que parada é essa, tio? Não tá pra sair aqui não, né? Ué! Tá, porra! Hihihi! Caralho, doido. Tá bom, tá bom. O cheiro sai mais rápido, né, velho? Por aqui, ó. O cheiro sai mais rápido. É isso aí mesmo, caralho. Vambora, vambora aqui. Aqui é a continuação ou aqui é outra parte? Caralho, aqui é outra parte já, velho. Olha aqui. Quartinho também, pei. Outro banheiro. Pô, tem até um sofá dentro do banheiro, cara. E aqui, dá passar? Não, aqui não dá, não. Pô, aqui que deveria. Mas é um corredor, ó. Olha o corredor. Caralho, doidão. Aí sim. Aí tem gosto de quadra, hein? Eita, porra! Aí sim! Caralho, é muita dramaturgia junto com... Tá ligado? Muita... Pablo Picasso, velho. Aqui, velho. Olha o cara me olhando ali, pá. Outro quarto. Mano, hoje... Mano, eu tô gostando dessa casa, hein? Eu acho que essa casa aqui... Eu acho que essa casa tem um dono. Eu acho que essa casa tem um novo dono. Que isso? Eu não tô vendo nenhum detalhe. Tipo assim, um detalhe. Olha aqui! Meu Deus, dá até pra treinar, velho. Uh! Que isso aí, né? Ele aqui, eu vou sair um lutador de boxe, velho. Olha ali. Nossa Senhora, velho. Quem é esse cara aqui do quadro? É o... É... O Poderoso Chefão? Acho que é o cara do Poderoso Chefão, né? Parece. Olha a sinuquinha. Bem... Jogar uma sinuquinha. Ali tem outro andar lá pra baixo. Vamos continuar olhando aqui em cima aqui, ó. Aqui é um lugar de... Pra conversar e tem mais dinheiro. Deixa aí, depois eu pego mais dinheiro. Que isso? Não abre aqui? A porta emperrou. Depois a gente vê. Nossa Senhora! Um estúdio de gravação, velho. Olha isso daqui, cara. Estúdio de gravação dentro da casa, velho. Ah, aqui é o banheiro. Por isso que a porta tá emperrada. Pra sair o cheiro ali também, ó. Nossa Senhora, velho. Aqui, aqui, ó. Aqui o cara é tipo assim, ó. Ele fica ali, ó. Ali tem uma paradinha e a gente fica bem aqui, ó. É... Cara, é aqui que eu vou compor minhas músicas, velho. É aqui que eu vou compor minhas músicas, velho. Vou cantar um monte de música aqui, velho. Tem até piano, ó. Tá ligado? Vambora, vambora. Vou olhar o restante da casa. Deve ter mais, tá ligado? Depois a gente olha mais se a gente for comprar, velho. Calma. Vamos olhar aqui o primeiro andar. Aí, ó. Primeiro andarzinho. Aqui e pra cá. Vamos pra cá. Aqui é o que? Ah, tá. Aquela área da... Área de piscina. Nossa, velho. Parece a casa do Cristiano Ronaldo, caralho. Aí, ó. Área de piscina. Ah, como que o Major compra uma casa dessa, irmão? Parcelar, né, velho? Trinta anos. A gente dá a entrada e parcela trinta anos, filho. Ó, um quartinho aqui. Outra entrada. Então, aí, ó. Vocês viram a casa toda. Ó. Que isso, pô. Tem até... Pô, tem um... O cara é fã, hein? Será que era o dono? Acho que é a casa do dono, hein, mano? Acho que era a casa do dono do Mac, hein, velho. Eita, caralho. Tem um Mac ali, doidão. Calma. Aqui é a conzinha. Conzinhazinha top. Deixaram uma pizza. Nossa Senhora, velho. Olha essa sala, velho. Meu Deus do céu, velho. É. Bom, vocês viram essa casa aí toda. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa casa. Mano, tem muito mais, velho. Eu acho que tem mais coisas ainda. Tem garagem, tem tudo, velho. O que vocês acharam dessa casa? Eu acho ela top. O que vocês acharam de pegar ela, velho? Deixa nos comentários agora, vai lá. Fala assim, pega essa casa, seu trouxa. Não, não fala trouxa não, porque o YouTube não gosta mais. Pega essa casa aí, seu cara gente boa, seu cara sinistro. O melhor jogador. Vai lá, vai lá. Faz isso aí. Fala isso aí que isso aí é verdade. Tá ligado, né? É verdade. Deixa aí, ó. Deixa nos comentários. Vambora. Vambora. Voltar para a base. Porque a gente tem que fazer mais coisas, né, velho? Acho que hoje vai ter uns treinamentos diferenciados. Vambora, vambora. Nossa Senhora, que casarão, hein? Nossa, aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Antes de acabar. Olha aqui a quadrinha, velho. Quadrinha de basquete, doidão. Meu Deus, mano. Quadrinha de basquete e tudo, velho. Olha isso aqui, mano. Nossa Senhora, velho. Vambora, vambora. Vambora que essa casa já tá me deixando doido já, velho. É, essa casa aqui tá com os dias contados, hein? Essa casa tá com os dias contados. Ah, é. Eu tenho que ver as coisas que eu tenho nessa casa pra poder levar pra outra. Eu vou pegar aquela lá. Não tem como, velho. Pô, se vocês falarem nos comentários que não é pra me pegar aquela casa, mano. Eu tô doido, pô. Tá doido, tio. Casarão do carai. Deixa eu guardar minha arma aqui, ó. Aqui no baú. Por enquanto, né? O que que eu tenho aqui? Ah, é. Eu já tinha mostrado, né? Tem um TED e um vibrador, mano. Esse vibrador aí que eu vou deixar na casa, tá ligado? Pro próximo dono, velho. Deixar um presentinho pra eles aí, né? Carai, minha janela é maneira, né, mano? Faz até que a gente tá lá na cidade de São Paulo, tá ligado? Não parece que a gente tá lá na cidade de São Paulo? Olha lá. Tem até plaquinha lá. O Ving Hood lá em cima, ó. Tem um guindaste aqui embaixo. Tem uma rua, uma avenida. Carai, doidão. É um quadro, velho. Eu mandei tirar uma foto 4K, tá ligado? Botar ali como se eu estivesse na cidade. Aí dá tipo assim, ah, só fica dentro da base, pá. Não, pô. Da minha janela. Eu tô lá em São Paulo, tiozão. Vambora, vambora. Vamos ver aqueles palhaços lá. Eu guardei minha arma, né? Guardei. Vambora. Ah, tá chegando, tá chegando. Acho que é um soldado esse aqui, ó. Olha o soldado chegando. Olha o soldado. Brasil. Brasil. Ô soldado, tu era do meu time ou não? Sim, senhor. Ah, tá. Quem era recruta ou soldado que era do outro time? Tá aí? Não sei, senhor. Hum, a gente vai checar isso aí, porque eles perderam muito fácil, hein? Tomaram essa pecada. Isso aí tava fazendo uns treinamentos de tiro mais aí. Ó, ó. Tem palhaça aí, vamos ver. Pode desembarcar, senhor. Os dois aí. Quem era que tava aí fazendo treinamento de tiro lá no outro time? Que não era do meu? Eu, senhor. Os dois? Sim, senhor. Sim, senhor. Entendi. De anteontem, senhor? É, exatamente. Eu tava no outro time também, senhor. Tá bom. Eu perguntei a vocês aqui, vocês estavam com um problema na mão ou o que que era? Não sei. Porque nós tava perdendo direto, senhor. Exatamente, senhor. Qual que era o problema? Vocês perderam toda hora. Os senhores são muito boiões. Vocês também tiveram treinamento igual a todo mundo? Mas... Era pra ter pelo menos um, quase um empate. Sim, senhor. Entendi. Algum problema? Tem que treinar mais? Que que é? Sim, senhor. Treinar mais, senhor. Com certeza. Entendi. Vou mostrar uma coisinha nova que tem aqui na base agora. Mas... Quero que seja bem utilizado, mas lógico, né? No final do expediente, tá ligado? Sim, senhor. No final do expediente aí, ó. Você sabia dessa quadrinha aqui de futebol? Não, senhor. Sim, senhor. Quando eu tava de vigia ali de um prisioneiro, eu tinha visto, senhor. Entendi, entendi. Ó, dá pra gente jogar uma bolinha aqui agora, ó. A gente não vai jogar agora que a gente vai estar no horário de serviço aí, mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sim, senhor. Quando eu quiser... Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Olha aí, olha aí, guys. Olha que massa. Olha que massa. Caramba, senhor. Aí. Calma, calma, calma. Tem gosto na bola ainda. Calma, calma. Apenas pra informe, Tenente Apeu iniciando o expediente. Ó, o cara tá ali de coisa, pá. Ah, tá vindo de frente, ó. Já dá uma lambretinha nele, ó. Tá vendo aí, ó. Dá uma lambretinha nele. É isso. Aí você quer que, ó, o cara tá metendo louco, tá batendo em mim, mano. Aí você chega e faz isso aqui já, ó. Vai dar um carrinho nele aí. Caramba. Esse negócio. É. Aí, ó. Pensei que o... Paz. É. Pensei que o Cristiano Ronaldo tinha ido embora. Que que é? Que que é? Pensei que o Cristiano Ronaldo ia jogar, pô. Pensei que o Cristiano Ronaldo ia jogar, pô. Estamos no GTH aqui da... Aí é tipo aqui, aqui você pode ir tocando pro cara. Tipo assim, pega aí a bola aí, pá. Aí o cara tá ali, pá, tocou de novo. Ah, tá vindo um cara. Então já vem e joga por cima dele, tá ligado? Ah, o cara tá vindo ali, ajuda pro gol, ó. Então, no final do expediente, se quiser jogar uma bolinha, 3 pra cada lado, acho que aqui dá uns 3 ou 4 pra cada lado, é pequeno, mas dá. Vai no time com camisa, sem camisa, tá ligado? Dá pra fazer brincar de gol a gol aqui, se quiser. Ah, tá encostando na bola, vai dar um carrinho na bola ali. Caramba, o senhor joga muito, viu? Joguei muito, joguei muito esse aqui. Olha aí o que o senhor jogou aí. Eu joguei muito no Barcelona, Real Madrid, Juventus, tá ligado? Não foi você que ganhou as 14 Champions do Real Madrid, senhor? Só eu mesmo, caralho. Caramba, você não sabia de você, não? Mas só que é no Playstation, né? Ah, entendi, entendi. Essa bola do caralho, sai daí, desgrama. Aí, ó. Eu vou tirar essa bola aqui. Caramba, vou também, vou também. Ó, vou tocar. Aí, boa, boa, boa. Aí, aqui, aqui, já toma um chapéuzinho, ó. Tomou o lombretinho. Caramba. Ah, já também vai pegar. Aí, ó, caralho. Cobra aqui, cobra aqui. Vai, vai, joga pra mim, joga pra mim, joga, joga. Esse aqui, guys, é um modzinho que tem de futebol no servidor, velho. Agora, a gente vai jogar umas bolinhas. Meu Deus do céu, velho. Boa, boa. Tá sabendo demais tirar a bola aí. Tá vendo? Vai. Aê. Toquei já, toquei ali já pro soldado, já. Então toma aí. Caramba, aí é falta, né, seu? Caramba. Nada, nada. Nem pegou em ninguém, olha. Jogou direto, já. Ih, aí joga a bola pra fora, mula. Vai lá, lateral aí, né? Tá bom, tá bom, tá bom. O general chegar aí, daqui a pouco, vai ficar bravo aí. Jogando em serviço. Bora, bora. Bom dia, senhora. Soldado mal tá se apresentando. Final do expediente, quero ver um timinho aí jogando, hein? Positivo, seu TFM aí. Depois eu dou uma aula de como jogar assim, vamos lá. Entendi, Brasil, senhor. Bora. Ai, ai, velho. Vamos ali, vamos ali que... Vamos ali que acho que vai ter alguma coisinha agora. Vamos embora, vou dar um cortezinho aqui. Tá, senhores, é o seguinte. Enquanto o general não chega aí, vou fazer um treinamento de incursão. Como seria isso aí? A gente vai... Sempre tá tendo que invadir alguma comunidade e muitos dos senhores estão ficando perdidos. É isso mesmo, Moura? Tá acontecendo? Sim, senhor. O pessoal tá se perdendo, não sabe o que fazer. Então, a gente vai provocar uma situação aqui. Vou fazer uma equipe de cinco pessoas. Ela vai ter que entrar, capturar o refém que tá lá dentro e trazer aqui pra fora. Neste meio do caminho vai ter obstáculos. E vai ter obstáculos. Os senhores vão ter essa missão de ir lá no local. Vai ter que descobrir aonde tá o refém. Vai resgatar o refém e trazer aqui pra fora. Aí lá de cima eu vou ver o que tá tendo de errado ou não. Entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, é... Como é que vai ser... Deixa eu ver aqui quem vai ser a equipe aqui. Deixa eu separar certinho aqui. Tem mais um ganheiro chegando, senhor. Mais um? O Matheus. Tá, tá bom. E o Loso. Vai ficar o cinco aí. O restante me segue, velho. Ó, vai ser o seguinte. Eu vou botar vocês em algumas posições aqui. Que é pra tipo... Acho que tem uma barreira deles, entendeu? Tem uma barreira. Então eu já vou botar aqui, ó. Aqui já vai ficar dois. Então pode ficar posicionado aqui nessa caixa. Deixa eu ver. Não, pode ficar aqui, ó. Cadê? Se afasta aqui um pouquinho. Fica pra trás ali, ó. Onde que tá os outros aí. Vai lá. Vai ficar um parado aqui, ó. Que aqui você consegue pegar a informação do cara vindo ou ouvindo passos. Então aqui você pode ficar um posicionado aqui parado. Pode ficar outro aqui atrás já também parado. Nessa posição aqui é importante, ó. Você pode ficar aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Porque quando eles entrar ali, você já consegue pegar mirando aqui, ó. Então é uma posição boa também. Já fica dois. Se quiser já ir ficando na posição, fica melhor. Eu vou ficar aqui, velho. Vai. Eita! Ai, cara! Tá bom, ó. Tá bom, ó. Você fica nesse cantinho aí. E esses dois aqui vão tomar conta de você. Ó. O que eu recomendo? Fica um aqui, ó. E o outro fica aqui também, entendeu? Mas... Aí você se vira. Nessa pode ficar... Fica aí atrás aí. Se quiser andar também. Tem essa região toda aqui, entendeu? Mas ele só consegue entrar pela frente. Aqui só tem entrada pela frente, entendeu? Prazer isso. Então tá. Deixa eu passar aqui, ó. Bom, senhores. Missão simples. A missão é simples. Os senhores vão ter que entrar. Matar os inimigos que estão atrapalhando a missão dos senhores. Que a missão é resgatar o refém. Resgatou o refém e trouxe aqui pra fora. Entendeu? Foi concluída a missão. Lá de cima eu vou estar olhando pra observar o que vocês estão fazendo de errado. Vou fazer isso aí umas duas vezes. Depois troca de lado também pra fazer também com outros caras lá. Entendeu? Sim, senhor. Quando eu der o tiro é o que começou. Eles estavam com a dúvida de armamento. Armamento é livre ou... É livre? Livre. Tá. Vamos ver o que vai dar aqui, hein. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu tenho que ficar na posição que eu consiga ver logo o primeiro embate, tá ligado? Ó. Tem palhaço aqui. Pá. Inici. Vai, começou, hein. Começou, hein. Começou, hein. Quero ver. Quero ver. Quero ver eles invadindo, hein. Olha, ali já dá pra ver já, ó. Ó. Eles entrando lá certinho. Tranquilinho. Entrando na mira. O cara tá bem posicionado ali, o da esquerda, ó. E dá pra ele pegar todo mundo, ó. Ó. Botou a cara. Ó. 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 A bala, a bala. Opa. Opa. Haha. Quero ver essa invasãozinha. Dá para levar, tá ligado? Eita porra. Subiu ali. Ih, já levou o cara lá no fundo, hein. Já levou o cara, ó. Não sei nem como, mas levou. Nossa, esse aqui também vai tomar, ó. Esse aqui também vai tomar. Falando no radinho, pá. Nossa. É muito ruim esse aqui, ó. Não vai matar nenhum, ó. Tática boa, tática boa Derrubou um lá na esquerda Derrubou outro Eita, pô, levou dois já aqui Ó, ó Tá perdido, tão perdido, ó Já levou dois O cara tá segurando aqui, hein Ele pode recuar Ele pode recuar Ó, foi Lembrando, senhores, que estão defendendo que vocês podem recuar Quando não tiver trocação Ó, os caras avançando, os caras avançando Tomou que nem viu da onde, ué Calma aí, calma aí, calma aí, parou, parou, parou Movimenta não, movimenta não Quem é que deu um tiro nesse cara aqui? Acabou de cair? Esse que caiu aqui agora, aqui na minha frente Atrás de você Atrás de você Mas ele abriu pra esquerda aqui? Foi ele que pegou Ah, tá Não, o cara de trás aqui Você não tá entendendo o que aconteceu Entendi, entendi Eu tava querendo entender da onde que veio esse tiro Que eu nem ouvi Eu vi, eu vi Foi daí mesmo Ah, tá bom então Vai, pode continuar Continuar Ah, porra, achei que o cara tinha varado a parede, mano O que é isso, velho? Ele abriu aqui, ó Pra direita e pegou o cara É, é difícil, tá? Desse jeito aí é difícil os caras ganharem Ó, avançou, avançou Abriu pra direita Abriu pra esquerda Ó, abriu, abriu Ó, o cara tá fazendo tática boa aqui, hein Hum, eles invadiram pro outro lado lá Lá tá sem saída, porra, não? Tá sem saída Ah não, tem saída aqui, ó Nossa, agora que eu fui ver Tem uma portinha aqui, ó Esse cara invadiu bem, ó Ó, vai por aqui Tranquilo Eles nem tão vendo, ó Por onde o cara entrou, ó O objetivo é pegar o refém Ó Eita, porra Tá quebrando as caixas tudo, velho Então os caras posicionaram lá no fundo, velho Difícil demais, velho Ó, o cara aqui Ó, ele sentiu, ele sentiu, hein Ih, ele vai pegar de lado Vai pegar de lado Ó, ó, ó Vai tomar os dois, ó Eu acho que eu só vou mostrar essa vez aqui, né Depois das outras eu não vou mostrar Vai, caralho Objetivo, desgrama Aí, ó E bala Caiu um Caiu um lá, ó Pegou aquele lá Boa, boa Mateus fez uma boa ali agora, hein Aí, ó Só que os caras dali também De ter ajudado o refém lá paradinho Toda missão tem tempo Vocês têm três minutos, hein Os ganheiros que estão caídos E levantar é pra deitar no chão Deitar O cara tomou bala aqui agora, hein Tem que levantar, deita Mano, os caras lá, vem de ajudar, velho Não deram tiro lá ainda, velho Pegou, pegou Olha o que eu falei Agora tá esse aí contra outros dois caras lá Os caras dão tiro, não sei ainda onde Mas acertou ele O que tá aí embaixo de mim aqui Ó, ó, ó Caiu um Ó, o cara vai salvar o refém ainda, hein Tá porra Acabou Acabou Boa, boa Vai voltar Refém não foi salvo F refém Deixa eu dar um corte aqui pra zotar coisa Senão a gente vai ficar só esse treinamento de trouxa De aqui, desses bichos Paiassos, velho Bom, senhoras Qual que foi a dificuldade? Alguém relata aí A posição do inimigo, senhor A posição e a diferença do fardamento Diferença do fardamento, entendi Isso implicou muito, senhor Então A questão do diferenciamento Entendi Mas você não poderia ter conhecido o seu pessoal O rosto pessoal aqui antes, não Olhar pra cada um Isso aí é desculpinha, né Vocês tão invadindo junto? Como é que você não vai saber onde tá seu companheiro? Mas eu não vou ficar olhando pra cara do senhor Sim, sim Mas você tava invadindo ou tava parado? Eu tava invadindo Sim, sim Mas você invadiu junto ou sozinho? Junto Então pronto Como é que você não vai saber onde tá o pessoal? Tá atrás de você ou tá do seu lado? Você avançou sozinho, tá errado Não pode ficar sozinho Tem que ir pelo menos dois ou três juntos Não tem essa desculpinha da roupinha não É o seguinte Não tem essa não Ali a vantagem é toda pra quem tá lá paradinho esperando É igual tá na favela Os cara tá lá paradão Só tá aqui na portinha esperando vocês entrarem Passou no localzinho que ele tá ali olhando Você vai tomar bola Pra resolver isso aí é treinamento todo dia Não adianta botar vocês aqui pra ficar só dando tiro reto aqui não Vocês tem que fazer esse treinamento aí Invadir Tentar fazer uma tática de pegar Você sabe Você fica ouvindo o cara, tá ligado? Você tá ouvindo onde que o pessoal tá parado Tá conversando Tenta fazer uma tática de dois ou três Ir pra cima do cara e matar, entendeu? Então isso aí é treinamento Tem local pra treinar? Muitos lugares aqui Vem todo dia Treina Faz treinamento de invasão aí De resgatar o refém Todo dia fazer esse treinamento Quando vocês for entrar na comunidade Vocês não vão ficar perdidos Que é isso aqui que vocês vão encontrar lá É o pessoal parado Esperando vocês chegar pra meter bala Botando isso no acabei de vocês todo dia Tenho certeza que vai te ajudar bastante isso aí Alguma dúvida? Não senhor Todo dia agora eu quero treinamento aqui dentro, tá? Sim senhor Dois de um lado Dois, depois dois do outro lado Igual a gente fez hoje aí Isso aí é rápido Foi uma horinha que a gente conseguiu fazer o treinamento Então dá pra fazer isso todo dia Quando tiver outra invasão da favela Eu quero ver como é que vai ficar Entendido? Sim senhor Sim senhor A prenderinha acabou hoje Agora vai lá Fica em formação lá na frente do alojamento Vai lá Corre, corre, corre Segura uma viatura Ô recruta Vem cá me acompanha Vambora, vambora, vambora Que acho que vai ter outra coisinha daqui a pouco Mas tá escuro pra caralho isso aqui Tá escuro pra um caramba Deixa eu dar um cortezinho já volto Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma